A Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença Bom, a minha história começou em 1986. Nós morávamos em Campinas, São Paulo, meu esposo fazia faculdade lá. Nós viemos de férias para Joinville, porque nós somos de Santa Catarina, né? E como ele morava aqui em Joinville, eu também vim criança para Joinville, eu sou natural de Camboriú, e nas férias a gente sempre vinha para cá. Eu fui visitar uma amiga, assim, de muitos anos, uma senhora que era vizinha minha, sentindo o coração de ver, assim, uma coisa, de repente, aquela vontade, fui lá. E aí tinha passado por uma situação, assim, de uma adoção mal sucedida, né? E a menina olhou para mim, eu quero ir embora com essa mãe. Mas eu nunca pensei em adotar ninguém. Ficando ao fórum, né, a assistente social conversou com a gente, perguntou algumas coisas, perguntou o que meu marido fazia. E ela pegou os nossos documentos e começou a bater na maquininha, né, de escrever. E, de repente, ela tira o papel e diz, toma, menina de vocês, pode levar. E eu fiquei de boca aberta, questionei muito ela, como é que ela ia dar uma criança para um casal assim. Mas, no fundo do meu coração, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali. Eu estava lutando contra os meus desejos, né? Mas a minha missão realmente estava determinada. Daí fomos para o carro e eu tive o meu marido, olha, está feito, mas só não sei porquê, mas eu tenho que fazer. Ele disse, não, mas é isso que eu tinha que fazer. Mas eu, e em seis meses, eu já estava com mais duas. Eu vim para Joinville e de volta fazer o relatório da menina para, no orfanato ali, né? E, de repente, já vem uma lá, menina, eu quero minha mãe, eu quero a minha mãe. Minha mãe chegou lá, veio mais uma comigo. Daí eu fui descobrir, ela tinha uma irmã, já trouxe junto. E eu tinha convicção, assim, que eu tinha que trazê-las. Eu não tinha, assim, sair de lá sem trazê-las. E assim foi. Em um ano e meio, eu estava já com seis, cinco filhos adotidos. E a maior dificuldade que nós enfrentamos foi a questão da enfermidade com os filhos que nós adotamos, assim, filhos doentes, né? Como os daus, que Deus levou os três. É uma menina com problema renal também, que Deus levou. Eu acho que, eu nem coloco, assim, a situação financeira, a necessidade das coisas materiais. Mas essa questão, para nós, eu acho que foi, assim, o mais difícil. Ter um filho e sabe que ele vai viver um mês, dois meses com você. Você adotou sabendo que ele tem um tempo curto de vida. E você superar esses momentos, eu acho que isso é o mais difícil. Para nós superarmos as dificuldades com a família, no sustento, nos recursos. Diariamente, assim, nós colocamos as coisas sempre diante de Deus, para que Deus possa venha nos abençoar e dar direção para nós. Eu abri mão da minha vida, renunciei tudo que eu tinha planejado. E eu, deitada de bruçada em cima da cama, eu escuto uma voz do meu lado, dizendo assim, minha filha, você terá como filhos, crianças que jamais serão adotados. Meus filhos são aqueles que jamais alguém procurou para adoção. E eu adotei 54 filhos. São 57 filhos no total. Já estou com 36 netos e duas bisnetas. Você conhece alguma história de quem faz a diferença? Acesse gentequefazadiferença.sc.gov.br e conte para a gente. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.